Rapunzel Era uma vez um casal que estava esperando a chegada da sua primeira filha. Eles tinham como vizinha uma feiticeira muito má. No quintal da feiticeira havia uma horta cheia de hortaliças bem verdinhas e bonitas que despertaram o desejo da grávida de comê-las. Assim, a mulher pede ao seu marido que busque algumas verduras para ela fazer uma deliciosa salada. O marido vai até a horta e colhe um pé de alface. Quando estava saindo do quintal, a bruxa aparece e fica furiosa. O homem então explica a situação e diz que sua mulher está grávida. E a bruxa responde. Então você pode levar todas as verduras que você quiser, mas quando a criança nascer eu irei buscá-la. Sentindo-se sem saída, o homem concorda e vai para a casa levando as hortaliças. Passado um tempo, a linda menina nasceu e logo a feiticeira apareceu para levá-la, batizando-a de Rapunzel. Rapunzel viveu na casa da bruxa até seus doze anos, quando a malvada decide prendê-la em uma enorme torre sem portas e no meio da floresta. A menina tinha os cabelos dourados e muito longos, pois nunca tinha cortado. Assim, a bruxa, para subir a torre, pedia que Rapunzel jogasse suas tranças, que servia como uma grande corda. O tempo passava e Rapunzel se acostumou a viver muito triste e sozinha, tendo apenas a visita da bruxa. Para aplacar sua solidão, passou a cantar na janela da torre. Então, um dia, um jovem príncipe que caminhava pela floresta escutou o doce canto de Rapunzel e, encantado, resolveu seguir o som, avistando então a torre. Ele se escondeu e viu que a bruxa pedia à moça que jogasse os cabelos para que ela subisse. Assim, no dia seguinte, o príncipe foi até o local e fez o mesmo pedido. Rapunzel, jogue suas tranças! A moça, pensando que fosse a feiticeira, jogou seus cabelos. Mas, para sua surpresa, quem subiu foi o belo príncipe. Ela ficou assustada, pois nunca havia conhecido um homem. Mas ele a tranquilizou. Assim, passou a visitá-la sempre ao entardecer. Eis que, um dia, a bruxa vê o príncipe subindo na torre e decide se vingar. Na manhã seguinte, a malvada vai até Rapunzel, corta seus cabelos e a abandona na floresta. Mais tarde, o príncipe chega e pede para Rapunzel jogar as tranças. A bruxa, então, joga os cabelos da menina, que a essa altura já estava perambulando pela mata fechada. O príncipe sobe e se depara com a malvada. Que o atira pela janela. Ele cai em cima de uma planta cheia de espinhos, que amortece a sua queda. Mas, o deixa cego, pois seus olhos foram perfurados pelos espinhos. Ele, então, passa a vagar sem visão pela floresta. E, então, um belo dia, ouve um canto conhecido e reconhece que é Rapunzel. O príncipe segue o som do canto e encontra-se com sua amada. E, com lágrimas nos olhos, o abraça. As lágrimas da jovem caem sobre os olhos do príncipe e, nesse momento, devolve a visão do jovem. Assim, os dois ficaram juntos, se casaram e foram felizes para sempre. Vamos lá.